Quase que eu levo a banqueda agora... Valeu! E aí galera! Olha o Julio... Mandando o PC... Blazer Motions... Vamos lá! E parte de um nada, não te peço o cabelo, você não tem que bater, 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 não tem que bater. Para quê? Para quê? Daria tudo por um hambúrguer? E parte de 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 um hambúrguer? Como te foco, você não tem que bater, não tem que bater. É melhor! O que é isso?